A CIDADE NO BRASIL Você pode começar a pescar, olha vocês tem uma zona boa que é além que eles não vão para lá, porque a lançar vem com as linhas, aquela margem além é o ideal para vocês, vem mais dois também pescar assim, aquela margem que além está é o ideal para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, foi com a que trazia a montada de casa Não, foi com a que trazia a montada de casa Não, foi com a que trazia a montada de casa Não, foi com a que trazia a montada de casa Estas são marotas? Estas estão enroladas, vai de poder Aquela pode ter começado a enrolar no... Onde é que a rama já soltou? Escondiu-se debaixo da pedra? É só tarde para tarde, ela não ganha Não, foi com a que trazia a montada de casa Não, foi com a que trazia a montada de casa Soltou-se a coisa? Soltou-se? Soltou-se? Ah, está com duas no coisa? Estou com duas Ah Isto é um anjo de ser morte Pode pular lá já Não, ela não é minha Não sei o que eu tenho que pôr, não é? Também faz parte É isso É isso Não sei o que eu tenho que ir É que eu estou ao outro lado, meu querido Não é? É Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa-me dela na água se já sai assim. Deixa-me ver. É a mesma que eu tirei ou não? Deixa-me ver. 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 Já foi. Já foi. Já foi.